Por que tá braba, filha? Por que tu não consegue passar ali? Tá babona, filha? Tá baba? Tá baba, filha? Tu tá baba? O que foi, filha? Por que que tá tão baba assim? O mano trancou ela. Ela não pode ir lá no mano. Ai, tadinha, mano. Tadinha, mano. Mano, deixa ela passar, mano. Ela tá muito baba. Ela tá muito babeja. Tá babeja, filha. Ai, filha. Ai, eu vou lá no mano. Eu vou lá no mano, não pode. Ai, mãe, dá pra mim ir lá pra tirar a água. Não. Por que? Já é cinco anos.